Eu te liguei só pra dizer um oi Só pra saber se tava tudo bem aí Pois se saudade matasse eu não estaria mais aqui Distância pra mim já é coisa pouca Se eu tô sem carro não me importa e de carona Tudo que eu quero nessa vida é viver de coisas boas Sei que não sou um mocinho do cinema e nem pareço o Romeo da Julieta E sempre uso chapéu velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com um sorriso ponho cores no teu mundo Branco e preto Eu te liguei só pra dizer um oi Só pra saber se tava tudo bem aí Pois se saudade matasse eu não estaria mais aqui Distância pra mim já é coisa pouca Se eu tô sem carro não me importa e de carona Tudo que eu quero nessa vida é viver de coisas boas Sei que não sou um mocinho do cinema E nem pareço o Romeo da Julieta E sempre uso chapéu velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Ponho cores no teu mundo Ponho cores no teu mundo Branco e preto Sei que não sou um mocinho do cinema E nem pareço o Romeo da Julieta E sempre uso chapéu velho e camiseta Mas sempre faço valer a pena Pra ser feliz o amor tem que ser verdadeiro Felicidade é a chave do segredo Só com um sorriso ponho cores no teu mundo Branco e preto Aqui é a chave do segredo Quer dizer que não sou de seu amigo Até a chave do segredo O segredo Amém.